São duas horas da manhã, a gente já foi no McDonald's, já jogou um Fallout e agora estamos gravando o vídeo. Se não precisasse trabalhar, a vida ia ser boa pra caramba. Que merda que tem que trabalhar. Livro de hoje, A Noite da Espera, Milton Ratum, volume 1 do Lugar Mais Sombrio, essa trilogia de mais ou menos umas 700 páginas, segundo foi anunciado, que o Milton Ratum começa a lançar aí, né? Depois de nove anos sem publicar nada. Esse livro aqui, cara, eu acho que ele vai ser muito importante na carreira do Ratum. Ele pode não ser o livro mais bem escrito dele ou não pode ser o livro mais celebrado, mas eu acho que ele vai ser um livro assim que quando forem estudar a vida e a obra do Milton Ratum, e com certeza haverá muita gente estudando isso aí no futuro, né? Afinal de contas, o Milton Ratum é o maior escritor vivo em atividade hoje no país, em atividade por causa do Radu Anassar, né? Se o Radu foi mal aí... Volta a escrever, Radu. Radu tá assistindo esse vídeo, né? Beijo pra você, Radu. Ó, me liga. Ganhei esse livro aqui da Companhia das Letras, o Milton Ratum mandou autografado pra mim, eu fiquei me sentindo todo, todo com isso aqui, cara. Sabe, ele mandou pros outros booktubers também, mas não tô nem aí, cara, foda-se. Me senti especial do mesmo jeito. Então eu acho que esse aqui é um livro que vai ser muito importante pra ele, porque esse livro aqui, de certa maneira, vai passar aí pela trajetória intelectual do Milton Ratum, pelos lugares pelo qual ele passou, e por temas que são muito caros à obra dele. Noite da Espera, a gente vai se apresentar do personagem principal, que é o Martin, que é um menino que cresce em Brasília durante a ditadura militar, mais especificamente sobre durante o AI-5, e ele narra então os acontecimentos dele ali e comenta esses acontecimentos anos depois em Paris, onde o Milton Ratum também morou, enfim, foi professor lá e etc. Milton Ratum, que é de Manaus, também morou em Brasília, morou no Rio, morou em São Paulo, morou em Paris. Então eu acho que ele vai, eventualmente, passar por todos esses lugares aí nos outros livros também, nos lugares que ele não foi apresentado aqui. O Martin, ele tem uma relação familiar, assim, meio conturbada. A mãe dele saiu de casa pra morar com um artista e deixou o pai e ele, assim, meio abandonou. Tem uma relação meio de ausência com relação a ele. E o pai, por sua vez, é um cara meio grosso, meio estúpido, assim, não tem muita paciência com ele e tem um certo desprezo velado pelo filho, talvez ressentido aí da dor da perda do abandono da mãe. O Martin, ele vai contar aí nesses relatos que ele faz por meio de diário, né, os trechos estão todos com data e com lugar também. Então ele vai contar a história de como ele conheceu os pessoal da Turma da Tribo, né, que é uma revista cultural feita por jovens universitários, artistas, aquela coisa, né, cara, pô, maconha, miçanga, né, cara, peteco, agrobol, aquela parada toda. E na UNB, né, onde ele estudou. Isso aqui é a vida desses estudantes da contracultura, da resistência em Brasília, né, que é o coração político do país, onde, particularmente, as relações aí de, porra, a situação em resistência e poder público e vida privada, elas são muito promíscuas, assim, né, porque essas pessoas que são da resistência, são revolucionárias, subversivas, elas são filhas de gente importante, tem gente, ou são amigos de filhos de gente importante, então as pessoas todas se conhecem ali, estão ali, tipo, lutando ideologicamente numa época de polarização muito grande, que eu acho que, inclusive, casa bem com o momento pelo qual ele resolveu lançar esse livro aqui. a gente está vivendo um momento de polarização política muito grande também hoje no país. Então esse livro vai mostrar essa particularidade da obra do Ratum, que é a questão ideológica, política, o Ratum é um cara, né, enfim, de esquerda, sempre se posicionou, né, assim, pô, a favor de protesto contra o governo, coisa do tipo. Vai falar da questão do exílio, que pro Ratum é muito importante, né, os personagens dele volta e meia se exilam em algum lugar, ou vão morar em outra cidade muito longe da família e se relacionam com os parentes por meio de correspondência, né, se eu lembro dos dois irmãos, teve um tempo que um dos irmãos vai morar, vai estudar em São Paulo, eu acho, né, e volta depois. E, claro, sempre o Ratum, como ele é um arquiteto, né, de formação, a questão do lugar pra ele é muito importante, né, isso ele falou, inclusive, na entrevista que a gente fez com ele aqui, que saiu em janeiro do ano passado, vou deixar o card pra vocês assistirem, o Ratum, ele tem essa questão do espaço dele, assim, isso é uma preocupação que é muito grande na literatura dele, mas ao mesmo tempo acabou por distanciar ele do que se chama hoje, sei lá, de um projeto literário brasileiro contemporâneo. Os artistas contemporâneos, eles têm outras preocupações, então o Ratum, ele tá distante dessa galera, de maneira que, tipo, pra muita gente esse livro aqui pode fazer menos sentido, né, se você conhece pouco a obra do Ratum, assim, talvez esse livro aqui não condiga com o que você conhece como literatura brasileira contemporânea. Mas ele fez parte de uma geração pra quem a questão, esse tipo de questão, exílio, espaço e tal, eram muito importantes, né, o Cristóvão Teza, que eu acho que gosto de fazer uma boa comparação, porque eles são mais ou menos caras que tiveram formações intelectuais parecidas, pra ele a questão do espaço também é muito grande, claro que no Cristóvão Teza a linguagem predomina sobre o espaço, mas no Ratum não, o Ratum escreve de uma maneira super simples, o negócio dele é ter voz e não necessariamente estilo, então pra ele deixa muito claro como é importante, acho que por isso que todos esses trechos têm o lugar onde a cena se passa, e temos descrições, algumas discussões breves sobre arquitetura, principalmente em Brasília, que é uma cidade onde a arquitetura exerce um papel preponderante aí sobre a geografia do lugar, né, cara, já que é um planaltão assim que foi completamente construído do nada, né, cara, isso é, em termos de urbanismo, né, a arquitetura é um troço sempre muito impressionante mesmo, né, isso em tempos em que, porra, né, Dubai era uma utopia ainda. Esse livro aqui, assim, eu achei maravilhoso, eu acho que esse livro aqui, como eu já disse, ele vai reforçar as preocupações do Ratum como ficcionista, mas ao mesmo tempo ele faz uma espécie de, porra, memória autobiográfica ficcional dessa formação dele, né, dessa formação geográfica e intelectual dele. Então, de novo, assim, um livro que, acho que desde já, já se consagra como um livro importante pra carreira do Ratum, mas sobre ele não sei se seria legal falar, mas essa questão da promiscuidade e da paranoia, né, com a resistência lá, as pessoas se antecipam, né, tá todo mundo querendo lutar contra o sistema, mas ao mesmo tempo eles estão sendo vigiados, assim, por todo mundo, porque, de novo, né, todo mundo se conhece naquela Brasília, então, sei lá, eles vão fazer uma sessão clandestina de cinema, aparece um a mais, além da contagem de ingressos fechados que eles deram, os caras já acham que tem um espião, resolve cancelar a sessão, enfim, dá umas batidas da polícia, vai todo mundo pra DP, os caras são fechados, passam a noite na delegacia, então, assim, tipo, é... relata esse momento importante do Brasil e que geralmente é tratado do ponto de vista mais da guerrilha mesmo, ou da coisa da perseguição a subversivos especificamente, né, e não só contra pessoas que não concordavam com o governo, enfim. Além disso, tipo sexo, drogas, rock'n'roll, teatro, isso aqui faz parte do universo desses jovens que estão aqui nesse livro, né. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra falar sobre ele. Livro incrível, gostei muito de ler, foi a primeira leitura que eu concluí no ano, tô esperando já desde, ansiosamente, os outros volumes. E é isso aí. Vamos comentar, então, sobre o Milton Raton, sobre o projeto literário dele, e sobre o que mais que vocês quiserem falar aí sobre o Milton Raton. Beleza? Se inscreve no canal, dá um joinha, comenta aí, deixa um comentário bonito, fala que eu tô bonito com esse óculos aqui, né. E é isso aí. Um abraço aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho